A equipe da Força Tática conseguiu localizar uma motocicleta furtada em menos de 24 horas. O autor deste furto sai empurrando a motocicleta de uma professora que deixou estacionada na porta de casa. Quando ela volta, por volta de 10 horas da noite, quando ela vai guardar o veículo, ela se dá conta de que não está mais. Ela aciona a polícia, que tem acesso às imagens e segundo as características do mesmo, como já é conhecido por práticas criminosas, foi fácil reconhecimento do mesmo. A equipe, então, começou a procurá-lo juntamente com o serviço de inteligência até o localizar no bairro São Francisco, também local de onde a motocicleta foi furtada. Quando foi indagado pelos policiais, o mesmo indicou o lugar onde teria deixado a moto. A moto já estava em uma oficina. O proprietário da oficina também foi conduzido para a delegacia para prestar esclarecimentos pela prática do crime de receptação. O proprietário da oficina alega não ter conhecimento de que a moto teria sido furtada. Ele falou à imprensa a respeito de o rapaz ter chegado já por volta de certas horas da noite e falou para ele que a moto teria dado problema, que gostaria de guardar a moto e que voltaria no dia seguinte. E foi isso que ele alegou à imprensa, quando foi indagado, o porquê da moto estar com ele. A chave, eu joguei para lá, ele abriu e deixou ela dentro de casa. Aí agora de manhã eu fui prestar um serviço com o companheiro ali, aí eu acabei de chegar em casa, aí ele pegou na guarda do meu quarto, leva o quarto atrás das minhas peças. Aí ele chegou e disse, não, bora, conduzir para a delegacia, eu vou embora. Não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada. Oficina? É minha oficina. O carro que é bravo? É, até minha esposa não estava assistindo na hora que ele chegou lá em casa, batendo na porta. Quando o vizinho chega batendo na porta, eu abro, né? Se não, aí eu deixei que amanhã eu ajeito. O senhor tentou ajudar? Foi, eu só joguei a chave aí, ó, guarda aí amanhã eu conserto. Mas o senhor já conhecia esse rapaz? É, a gente se conhece assim, só de vista mesmo, que ele trabalha marrominho, catando reciclagem. Enquanto ele ainda ajuda, dando ferro, velho, e se ele descartava. Ele bateu era pós de meia-noite, né, lá na sua oficina? É, era na sua oficina. É, era lá na minha casa, porque minha casa era de frente, aí ele chegou batendo, dizendo que a moto tinha andado o prego. Aí disse, não, rapaz, é do guarda aí que a mãe de meia dá uma olhada. Eu só joguei a chave. Aí eu fui prestar serviço para o rapaz agora de manhã, para o amigo meu. Aí quando eu cheguei lá em casa, aí tem essa confusão lá em casa. Tirar a carne de lá, ó. Eu pedi para ele só para ele guardar, só isso. Ele não sabia que tinha furtado. Não, não foi roubado. A minha intenção não foi roubado, não. Você levou uma coisa que não é sua. Então você furtou. É isso? O senhor confirma? Vocês estão dizendo, né, que foi roubado, né? Mas a moto era sua? Não. Era de quem? A de Zé Lá, peitando. Ela lhe autorizou a levar? Não. Então, o que é isso? Você pode ajudar a gente? Ou ele sabia? Não. O senhor tinha levado a moto? Não. Sem autorização? Não. Tu chegou a dizer o que para o proprietário da piscina? Eu chamei ele e mandei ele guardar a moto para mim lá. Com quatro? Hoje eu pegava na mão dele. Vem que a moto tinha quebrado, né? Foi. Aí tu pegou a moto para prender a andar de moto. Furtou a moto e aí tu chegou a prender? Não, eu furtei. Não, eu furtei. Como é que foi? Quanto para a gente dizer assim, a moto estava na porta da dona, como é que foi? Estava na porta da casa dela. Que hora era mais ou menos? Não sei não. Aí tu voa, eu achei essa moto e eu vou prender a andar de moto. Tu não sabe andar de moto não, né? E nem aprendeu agora. Furtou. Carro, né? Furtou para prender e não aprendeu. E botou o outro em confusão. O senhor tem passagem já? Já? Não, mas tem. Já? Sobre o que? Que tipo de prática? Tentação doméstica. Tentativa? Há muito tempo já? Há muito tempo. O senhor de Codó? Não, não. O seu nome? É o nome do Manato. Raimundo? O senhor tem quantos anos, o senhor do Manato? 2,18. Ah, já é de maior. Já pode pagar pela prática. Raimundo Nonato M. de Brito. Este é o nome do autor do furto da motocicleta. Segundo os policiais militares, eles desconfiam de que realmente teria sido mal entendido dessa moto ter ficado na oficina, como relata o cabo Aquino, que está falando sobre este caso. A entrada aí de furto da moto entregou apenas para ele consertar alguma coisa. Se fosse só para consertar, ele não tinha escondido a moto lá dentro da oficina, trancado com um cadeado, entendeu? Essas são coisas que não estavam batendo. Que já está sendo feito um levantamento em relação a essa suspeita, né? Porque dificilmente a pessoa vai confessar de imediato o crime. Porque ele não vai confessar que cometeu o crime de receptação, entendeu? E dá para ver que o rapaz aí que furtou a moto está tentando livrar a barra dele. Mas existem coisas que não estão batendo. Pela sua experiência, então, a suspeita. Exato. Existe a suspeita de receptação. E a professora? Foi a professora? A moto é de uma mulher? É de uma mulher. Estamos esperando ela chegar aqui para dar os dados dela. O que ela falou? Como ela se sentiu a falta da motocicleta? Sim, já até ela sentiu a falta da motocicleta. Estava na porta de casa? Estava na porta de casa. Foi que horas, mais ou menos, que aconteceu? Dez horas da noite de ontem. Já tinha informações de quem poderia ser? Tinha imagens de segurança que poderiam ajudar? A gente utilizou imagens de câmara, de vigilância. E já é um velho conhecido, né, Cabacuna? Sim, sim, já. Levou a moto? Já é conhecido. A distância, mais ou menos, de onde ele levou, foi no mesmo bairro, né? Mesmo bairro, foi no mesmo bairro. A distância de mais ou menos um quilômetro. Já é velho conhecido aqui do setor do bairro São Francisco? Sim, sim, é. A equipe da Força Tática contou com o serviço de inteligência e também contou com o apoio do Esquadrão Águia, que também concedeu entrevista à imprensa. Essa moto, ela foi furtada ontem da casa de um conhecido nosso aí, professor. E, através de algumas informações e os populares também ajudaram, a Força Tática conseguiu capturar aí o envolvido, né, o autor. E ele levou a Força Tática até onde estava a moto, né? Foi furtada de qual bairro, rua? São Francisco, bairro São Francisco. Mesmo também o bairro que foi encontrado? Mesmo o bairro que foi encontrado. Como vocês conseguiram chegar até esse elemento que... A Força Tática, através de informações populares, né, a Força Tática conseguiu, né, chegar lá com o comando do Cabo Aquino, conseguiu localizar o rapaz, ele estava em uma casa lá pela Babilônia. A Força Tática conseguiu localizar ele e conseguiu fazer a prisão do rapaz e recuperar o bem da professora. A demonstração rápida da agilidade da polícia militar, através do seu serviço de inteligência, né, da capacidade de policiais em descobrir logo a identificação e a localização para a dedo da moto. É, teve um trabalho conjunto, a FP e o serviço de inteligência, realmente. A população também ajuda muito na situação e é o que a gente pede, né, que a população continue ajudando para que a gente possa solucionar mais rápido esses delícias. Com a apresentação desses, a polícia civil agora ficará a cargo de tomar as providências cabíveis em relação ao crime de furto e de receptação. É com você de volta no estúdio, Geruano. É com você de volta no estúdio.